Música Quando eu casar com ela vou sair de braço dado Quando eu disser o sim já estou bem preparado Para ficar tudo bonito e também mais confortável Só não posso me casar com sapato apertado Ai ai, ui ui, ui ui, ai ai, ai ai, ui ui, ui ui, ai ai Depois vai ter a festa vou dançar a noite inteira Quando eu iniciar eu não sou de brincadeira Eu não vou a uma festa para ficar ali parado Mas também não vou a festa com sapato apertado Ai ai, ui ui, ui ui, ai ai, ai ai, ui ui, ui ui, ai ai Quando terminar a festa cada um vai para o seu lado Consegui lua de mel Todo o ano entusiasmado Para não passar o fechado E um bom resultado Só não posso esquecer Do sapato apertado Ai ai, ui ui, ui ui, ai ai, ui ui, ai ai, ui ui, ai ai, ui ui, ai ai Já voltei lua de mel Excelente resultado Vou tomar meu chimarrão Seja quente ou gelado Quando for de tardezinha Eu ia lado a lado Já não quero mais falar Do sapato apertado Já não quero mais falar Do sapato apertado Já não quero mais falar Do sapato apertado Ai, ai, ui, 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 Legenda Adriana Zanotto